Como anjo, você apareceu na minha vida Como anjo, refleto de teclura e de paixão Como anjo, rica de sedução, doce aventura Que loucura, você desabrochando no meu coração Linda menina, com um olhar inocente e malícia Desenho de tentação, que me cobre de amor e carícias Descendo a solidão, só você Pra me fazer feliz Ai, 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 anjo Alô, o sol tá me aguardando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho E se nos faz Você e eu Amor, 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 amor Vale